Onde já se começou a filmar? Cadê meu pacote? Onde? Cadê meu pacote? Eu botei meu pacote aqui! Cadê? Olha aí! Tá aqui! Cadê meu pacote? Não! Eu tô tendo a pacote aqui! Ah! Eu tava lá no final! Dá a vista aí! Deixa de lá! Vou ver! Pára, plára também! Cadê? Cadê? Eu cheguei aqui! Tá! Batei meu pacote! Pára! 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 Ah! 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 Este é um dirigente para dar um ponto.